Ministro Orlando Silva, vamos a Belo Horizonte, Minas Gerais, Rádio Inconfidência, AM, Júlio Baranda, bom dia. Muito bom dia, Kátia, muito bom dia, ministro Orlando Silva. Ministro, eu vou aproveitar e fazer duas perguntas em uma. Na verdade, aqui em Minas Gerais, assim como vários estados brasileiros, existem medidas proibitivas da venda de bebidas alcoólicas e também medidas que beneficiam estudantes e pessoas idosas na compra, no pagamento de meio ingresso, né, a meia entrada. E a Copa do Mundo, na realização dela, já há previsão de que vão ser vendidas bebidas alcoólicas e também que os ingressos não terão essa meia entrada. Quer dizer, isso vai ultrapassar essas medidas brasileiras. E um outro caso, o Mineirão é um dos estados em que está em uma fase nas obras mais adiantadas do país. Como será a escolha, afinal, para a abertura da Copa do Mundo? Será por méritos ou será uma escolha política, ministro? Bom dia, Júlio. Prazer falar contigo, particularmente com os amigos mineiros. Como disse, com relação à abertura agora há pouco, Júlio, nós temos estimulado a escolha objetiva, técnica, valorizando os aspectos técnicos, a condição que a cidade oferece. Evidentemente que estádio não é o único critério. Estádio é o lugar da competição e você tem exigências técnicas de capacidade do estádio, de área para imprensa, de infraestrutura. Um jogo de abertura é um jogo diferente, é um jogo especial. É um jogo que tem uma quantidade de VIPs, como se fala, de chefes de estado, enfim. Então, o critério não é só o estádio. É estádio, aviação geral, aeroportos secundários para apoiar o aeroporto principal da cidade. É rede hoteleira, porque exige uma capacidade grande de hotéis. Então, o critério, eu creio que a FIFA deve utilizar critérios técnicos, indicadores técnicos, para escolher o lugar de abertura. Tem, inclusive, Júlio, estimulado a FIFA, na conversa que faço com eles, da conta da necessidade de ter eventos importantes da Copa no maior número possível de cidades. Você vê, o Rio acabou de fazer o sorteio preliminar, que é um evento super importante. E há outros eventos super importantes, e a minha expectativa é que várias cidades do Brasil possam receber vários eventos importantes, que não se resumem à abertura da Copa. Há também outros momentos muito importantes. Você se referiu a dois temas, a meia-entrada em estádios brasileiros e a venda e consumo de bebidas em estádios brasileiros, que merece o seguinte comentário. Primeiro, a proibição de consumo de bebidas alcoólicas no Brasil é fruto de um regulamento de competições da CBF. Não é a lei exatamente que proíbe, mas o regulamento de competição da CBF veda a possibilidade de consumo de bebidas alcoólicas nos estádios. Então, isso se aplica ao torneio nacional, ao campeonato brasileiro. É claro que tem estados do Brasil, eu confesso que não sei se é o caso de Minas Gerais, mas sei que tem alguns estados do Brasil que há leis estaduais que vedam o consumo de bebidas alcoólicas. Então, esse é um assunto onde há lei estadual que deverá ser feita em discussão com o Estado, onde há a vedação explícita a isso. E há uma demanda da FIFA com relação a esse assunto. É um tema que está sendo estudado, avaliado. É preciso observar os vários aspectos dessa questão, porque o Mundial é um evento que tem as suas características. Tem, inclusive, o perfil, o seu público, que tem um perfil específico. É um Mundial que tem um evento onde a FIFA tem compromissos com patrocinadores. Então, é um tema que vai ser tratado, Júlio, com muito cuidado. Já à minha entrada, houve um debate se o projeto de lei que o governo enviou ao Congresso Nacional restringia a minha entrada. Eu falei, olha, no caso de estudantes, não há lei nacional, lei federal, que verse sobre a minha entrada. Portanto, não teria como o governo federal tratar de um assunto que não existe lei, de um lado. E, de outro lado, há leis estaduais. Mas o Congresso do Brasil intervir em leis estaduais poderia criar uma espécie de uma crise. Não é institucional até, porque a Assembleia Legislativa é um órgão do Poder Legislativo Estadual. Então, a questão da minha entrada não tem aspecto federal, tem leis estaduais e, portanto, será um tema tratado com os estados. A única lei federal que existe sobre a minha entrada é o Estatuto do Idoso. E a decisão do governo é não suspender esse direito à população idosa do Brasil. É o que eu teria a dizer sobre a questão da minha entrada. E aproveitando que o Júlio está lá em Belo Horizonte, a gente tem uma boa notícia, né, ministro? Que a Prefeitura de Belo Horizonte acaba de assinar um termo de combate à pirataria na Copa de 2014. Fundamental. Parabéns ao prefeito Márcio Lacerda.